O que você acha da gente caçar pokémon sem o Aroa? Agora! Quem tá dormindo? Esse horário? Ah, eu topo! Mas... Agora não ia fazer muita diferença, agora não tem raid. Eu crio umas raids, eu preciso de dois pokémon específicos. Mas se você quiser que eu jogar um lurezinho ali, sabe? Eu tô aqui olhando os IVs que são perfeitos, sabe? O número de cada pokémon que é perfeito. O problema é, lure não dá pokémon bom. É. Então o que você sugere? Tô pensando. Seguinte, eu sou o Educoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Aruan, eu e o Portuga, estamos numa disputa. O Aruan está falando que vai pegar melhor esse pokémon que a gente. E eu discordo disso, porque vamos usar das manhas mais improváveis para ganhar dele. Inclusive eu acho que estão em acordado. Pode ser que a gente receba a junta. O que foi? Deixa eu perguntar. Oi. Como é que vim? Não, melhor. Vou caçar pokémon. Mentira. Aruan não vai passar. A gente não vai. Pegar shiny? Pode ser. Só fora. Eu já vi que o Kuzbron tá aqui, então provavelmente ele tá no banheiro. Oi. Ô rapaio. Bora pra baixo. A gente tá indo caçar pokémon. Caçar kato não. Fá muito rápido. É o plano. Aruan não pode saber. Bora ou não? Vamos. Tô com a roupa logo. Caramba, que susto. Oi amigo. E aí bebê? Tudo bem? Tô vendo os moleques jogarem uma almofada no buraco. Caramba, que vida legal. Que que você... Não, você não vai me fazer essa pergunta. Não, mano. Ah, graças a Deus. Não, não pode cair de boa. Tchau. É porque o Regan 10 eu já tomei. Aproveita. Tanto que amanhã começa a academia. Começa tudo. Que amanhã? Que amanhã? Hoje. Hoje quem? Hoje mesmo. Não. Sim. Pra quê? Pra ficar saudável. Já tô. Não tá, não. Tô incrível. Minhas costas não tá saudável. Eu tô. Que saudade disso aqui. De o quê? Um monte de gente dormindo junto comigo, com companhia. Eu tava me sentindo muito sozinho aqui. Caramba, tem o Paulinho aqui. Tem o Matheus lá. Boa noite, João. Hã? Boa noite. Quer ir pra saltar a cama, não? Não, não. Achei que você tava no carro já. Você errou. Ih, ele vai ouvir. Você faz um barulhão. Depende do que tem que ir na maçarade que faz barulho também. Não, não. Ele sabe que a gente vai sair. Provavelmente. Pode dormir. Ele não vai mandar a cama nem tão cedo. Ah, então um só. Vocês não tem noção do barulho que faz essa porta lá em cima. Se você acha isso barulhento, experimenta o Vila de cima. A parada é a seguinte. Estamos atrás de Pokémon bom. Mas tipo, muito bom mesmo. Faz de vários. E o Arunone tem um leve probleminha que ele assiste os vídeos. Então, se a gente pegar um Pokémon bom, a gente vai ter que ficar em segredo. Vai ter que ficar calado. Não vamos poder falar absolutamente nada. Vamos ter que deixar a tela preta se for necessário. Porque senão depois ele vai assistir. Eu quero fazer um vídeo com ele reagindo a todos os meus Pokémon bons que eu pegar. Que ele não vai saber. Porque ele fica jogando na nossa cara quando ele pegar algum Pokémon bom. Então a gente vai saber o dele e ele não vai saber o nosso. Eu quero react. O problema é que se eu falar isso agora é que ele vai ver o vídeo depois. Então você já sabe, Arun. Vamos pegar vários. E nós vamos te mostrar. O bom é que esse vídeo vai demorar para eu sair. Então até ele vir eu já pego um monte. Aí já faz em seguida. Aí faz só Tó. Por hora que ele estiver assistindo. Camilo Arun. Tem uma surpresinha para você aqui. Tó. Aí vai ficar doido. A parada é a seguinte gente. Eu estou aqui em um estacionamento perto da nossa casa. Que é muito bizarro. O estacionamento tem muito. Mas muito Pokémon. Se liga. Tem até um segurança aqui né. Porque é de lei né. O cara vem encher o saco da gente. Então não vou nem sair do carro. Mas ó. É literalmente aqui. Do nada começa a aparecer um monte Pokémon. Tá ligado? Tem até esse ginásio aqui que a gente fez a nossa primeira batalha do nosso Giratina. Eu e o Chris Brown. Vou até pegar aqui para ver se tem um ovinho. Veio o ovinho. A parada é. Aqui não é o negócio. É ali na esquina. Aquela esquina ali. Eu literalmente não faço ideia do que acontece. Se ela for do mesmo jeito que é de dia. Vai estar cheio de Pokémon. Deve ser porque aqui do lado é uma Rage X. Ou seja. Tem como a gente pegar a passe para vir pegar outros Pokémon de Rage X. Vamos lá. Tô chegando perto ó. Já apareceu ali um Pokémon. Mas é aqui na esquina. O bagulho acontece na esquina mano. Não sei o que acontece na esquina. Olha aqui ó. Começou a aparecer outro. Nossa senhora. Apareceu para vocês? Olha aí. Caraca. Mais dois. Olha aí. Mais um. Pulou tudo. Eu não entendo velho ó. Aqui você pode ficar tipo pegando Pokémon o dia todo. Olha o tanto. De dia. Sem nenhum lure. Sem nada acontecendo. É muito bizarro esse lugar ó. Já apareceu. Uh. Larvitar brapo. Como assim? Larvitarzinho. Larvitarzinho. 700. Tão de CP moleque. Já vou dar docinho para ele né. Tomara que eu não erra Pokémon aqui. Porque eu tô com uma mão só. Larvitar de alguém V-Shine? Não. De ninguém viu o seu? Não. Esse V-Shine. Não pode falar. Portuga. Portuga já falou. Agora mostra né. Larvitar Shine aqui ó. Eu falei brincando ainda mano. Fala de novo. Portuga. Não pode gritar. Tá bom. Corta aí esse editor. Agora já foi. Eu tô falando que a saída da noite assim vai bem mano. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. O cara acabou de pegar um Tiranitar Shine. Não é Tiranitar ainda mas vai virar. Esse que é o negócio. Acho que ele não pegou Edu. Não. Não. Nossa. Se vim com a IV bom. Não vem com a IV bom. Mas é pô. É a Shine né. Tô falando mano. Tô falando. É muito Pokémon reunido num lugar só. Eu tô pensando sinceramente assim. Pegar aquela conta assim que eu ganhei do gringo. Bater ele naquele ginásio. Porque o ginásio é nosso. Aí destransforma o ginásio. A gente coloca o nosso Pokémon do ginásio. Pra ter mais parte da Rage X. O bagulho vai ser louco. Processo é lenda. Daquele jeito. Tô pensando sinceramente em fazer isso. E olha os Pokémon tá tudo destruindo. É. Eu acho que eu vou fazer isso gente. Mano. Vamos ficar aqui capturando Pokémon velho. Seguir alguma coisa boa. Eu falo pra vocês. Mas sem falar o que é. Que eu não posso. A treta tá braba. Tivemos que sair de lá. Porque a segurança veio. Falou que a gente não podia ficar lá. Falou que a gente tá dando trespassing. No caso é. Entrar numa área que tem dono. Não entende muito bem né. Porque é um estacionamento. Então na teoria. Era pra você estacionar carro. Qualquer hora do dia. Mas se ela falou né. Quem sou eu pra discutir. Viemos aqui no McDonald's. Procurar alguns Pokémon. Enquanto isso a gente fica bebendo refrigerante. Bora. O que você quer? Tô assustado. Porque se você vem aqui. Você quer alguma coisa. Queria falar que estamos. Armando com pouco contra você. Enquanto você dorme. A gente vai pegar Pokémon. Ah. Mas aí que tá o detalhe. É eu que tô acordando mais cedo que todo mundo. O que que isso quer dizer? Então não é. Enquanto que eu durmo. Só se vocês forem sair das duas da manhã. Às sete da manhã. Exatamente isso. Então tá bom. Só que não tem raid nessa hora. Portuga mostra pra ele. Ele vai ver no vídeo mesmo. Com vontade isso. Será que eu mostro pra ele? Mostra aquele que você pegou ontem. À noite. Vamos ver a cara dele. Já vou avisar. Que eu vou pegar um monte de Shiny. Não vou te mostrar nenhum. Já que esse é o problema. Eu vou te mostrar tudo de uma vez. Tomara. Sabe por que? Tem que fazer complô mesmo. Porque não aguenta mesmo. Eu sou sozinho mesmo. E eu tenho que ficar contra vocês dois mesmo. Tem que unir planinho mesmo. Tem que fazer. Tem que ter Larvitar Shiny mesmo. Pode fazer complô. Eu aguento sozinho vocês dois. Aguenta mesmo? Aguento. Lógico que eu aguento. Você quer que eu mostre o meu agora? O que você tem? Quer que eu mostre? Mostra não. Então tá bom. Ai, 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 ai. Ah, peraí. Não posso. É, mostra aí pra ele. É, isso aí é antigo. Ah, mas é, isso aí é difícil. Aroa, eu queria falar que... É uma bosta. Vamos falar assim. Quando você tiver um Shiny Top 10 no Pokémon GO, aí você fala comigo. Eu tenho. Não tenho. O teu não é. Eu tenho o Meow de Alula. O teu é Top 13. Eu tenho o Meow de Alula. O meu é mais raro. É Vulpix, irmão. O que que tu tá falando? Tem que entender uma coisa, Alôzinho. Olha pra mim. Estou entrando aqui pra você. O Aroa quer competição. Eu não quero nada. Quer sim. Aí que tá o detalhe. Quer sim. Você viu que eu ganhei, que eu do nada peguei 4 Shiny e falou, não é impossível. Você quer escuta. Não é impossível. Aí quando você pegou 3 Shiny junto, aí você falou, olha lá, tá vendo, tá vendo? Cadê sua sorte, irmão? Sua sorte não está aqui. Mentira. Sua sorte não está aqui. Mano, mentira. Aí depois eu peguei mais um Shiny, aí você... Para de mentir. Que mentiroso. O Aroa, ele fica jogando na cara dos outros quando ele ganha coisa. Então a gente pensou, vamos se juntar pra fazer ele ficar sem graça. Isso. Ah, ele tem uma Vulpix Shiny de Alola. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai meu Deus. Isso não ganha jogo, tá? Só pra saber. Você tá fazendo cagada. A única cagada que você tá fazendo aqui é de pensar que Shiny é tudo. Então por que que você tá competindo no Shiny comigo? Porque eu gosto de ganhar de você. Ah, tô entendendo. Eu gosto de ganhar de você. O Vulpix Shiny é um dos mais raros do jogo. Não interessa. Mas é Shiny. Peraí, fala pro Edu qual que é o mais raro do jogo. É o Abra. Ah, não sei que ele vai comprar um. Já comprou também? Como assim comprar? Ué. Porque não tem como pegar. Ué. Ou você compra ou você compra. Como compra? Compra como? Porque é um Pokémon que não tem mais como pegar. Ah, só em Canta Antiga? É só em Canta Antiga. Será que a conta do gringo tem? É impossível. É impossível. E se tiver? Porque ele não paga. Tem um breque aqui, peraí. Porque é impossível. Tá passando mal? Não. Tá passando mal? Porque é impossível você ter... É impossível o gringo ter dado uma conta dessa pra você. Ele não joga mais. Mas essa conta vale dois mil dólares. Só abre, Edu. Não tem como você ter isso aí. E você abre. É impossível. A não ser que você pagou oito mil reais numa conta. Oito mil reais? É. Não compensa. Então, não é possível que você tenha. Adonzinho, você tem que entender uma coisa. Hum? Você tem que entender uma coisa simples. Ah. Shiny não ganha jogo. A gente só tá competindo pra deixar você triste. Ah, entendi. Então, podemos dizer agora que eu sou vencedor, né? Pode falar. Muito obrigado. Quanto Shiny você tem? Ah, quantos Shin você pegou num dia? Não interessa. Quanto Shiny você tem? Ah, então tá bom. Qual que conta? Então, relaxa. Então, a gente tá chegando. A gente tá ganhando. Tá ganhando, Aron? Qual Shiny mais raro? Eu também tô ganhando. Ah, entendemos. Eu também tô. Entendemos. Qual Shiny mais raro? Entendemos. Eu não sei por que ele tá tão feliz assim. Sendo que dá pra gente abrir vários, vários alvos aqui de sete. E uma hora pode acontecer de vim. Mas falta vim. Ainda não veio. Tá, falta você também conseguir mais quatro Pokémon perfeitos. Falta você também conseguir mais cinco Shiny. Porque por enquanto tá perdendo, Aron? É isso que a gente quer. Ah, tá bom. Hoje é o grande dia. O dia esperado. Esperamos até agora. Meia-noite. O Portugues tá com cara de sono. Mas vai valer a pena. Tá com seu Lucky Egg? Tem que ativar ainda. Eu e o Portugues vamos completar o nível três da amizade. A amizade que dá cinquenta mil de XP. Tá tarde. Esperamos aqui até esse momento. Mas a gente vai ganhar cem mil de XP. A única coisa que a gente precisa fazer é uma batalha junto. Uma batalha. Uma simples batalha vai fazer a gente evoluir. Pega o meu código. Tá pronto, Portuguinha? Pronto. Vai ser difícil, hein? Vai ser fácil pra você, né? Vai ser difícil pra você. Porque o meu Pokémon tá muito acima do dele. Vamos lá. Primeira batalha. Tá, tá, tá. Dragonite versus Tiranitar. Eita. Quem que ganha? Tô com uma mão só. Nossa, não preciso nem tacar especial, Portugues. Olha isso. Nossa, o Dragonite tá com um ataque muito lento. Esse aqui não é o Dragonite forte. Defendi. Daquele jeito. Agora vamos lá. Atacando de novo. Ferrou. Ferrou que eu tô sem mão aqui. O Portuguinha vai escolher agora que eu vou ter que dar um ataque nele. Foi mal, Portuguinha. Foi mal, Portuguinha. Foi mal, Portuguinha. Look you. Foi mal, né, cara? Pilantrão. Pilantrão. Nossa, olha lá que eu tô arrancando dele, velho. Tá preparado? O meu Tunker. Tunker entra em ação. Ferrou. O Hacker Bink vai demorar e eu precisava do Hacker Bink. Esse slot aqui só é Tunker. Ele não ataca. Acho que vamos conseguir ele para uma viravolta nisso, hein? Ai. Ferrou que eu não tenho nada pra defender. Minha vez. Nossa, eu tô tirando no meio do negócio. Bloqueou. Era isso que eu queria, Portuguinha. Que você gastasse sua última defesa. Eu sei que vem por último. Então eu já tô preparado. Senta aqui. Senta aqui do ladinho aqui. Preparado. Pro poderoso. Caramba, o gachamento tá atacando lá. Nossa Senhora, arregaçou. Pô, o Snorlax acabou com o meu jogo em Português. É, eu não escolhi também. Na verdade eu nem escolhi. Eu deixei pra escolher já. Quem que vem agora? Heracross? Ferrou. Perdi. O Snorlax acabou com o meu jogo, velho. Se tivesse escolhido o outro... Eu nem escolhi, eu deixei atropático. Eu tenho que deletar ele em 2016. Então provavelmente vai vir um Pokémon, sabe? Lucky. E agora a gente termina aqui. E é o momento. Portuguinhos ativamos. Nossa, espina. 100 mil pra você? 100 mil pra você. Que isso, velho. Level 3 agora, Português. Agora você pode engaixar ele. Ou um Pokémon que eu não tenho. É legal. Dá um shine pra mim. Vamos ver se funciona. Vai, vai, vai. Funciona. É que eu não tenho nenhum. Tipo, você não tem, tá ligado? 80 mil. Você é louco. O quê? Um shine? Colocar um shine. Deixa eu ver. Vou dar uma foguetinha aqui. 80 mil pra cada. É muito ainda. A gente vai ter que ocupar pra amizade level 4. E aí vai ter a chance de vir amizade sortuda. É muito brabo. 80 mil, velho. Feio. Muito boa. Muito, muito. Gente, pra finalizar a noite então. Vou evoluir um Pokémon que eu tô deixando pra evoluir faz muito tempo. Porque eu não tinha docinho dele. Simplesmente ele é um Pokémon muito bom pelo que tá vindo aí pra frente. E a gente necessita evoluir ele. Ó. Ivy dele daquele jeito. Bolado. Pokémon fortasso. A gente só precisa agora evoluir. Olha que Pokémon louco. Fazia tempo que eu tava querendo evoluir um Blaziken. Só que tipo, é muito difícil pegar docinho dele. Eu deixei lá no negocinho de fazer doce e tal. E eu consegui pegar sem docinho. E agora temos o famoso Blaziken. Brabo demais. Brabo. Brabo demais. Você é louco. Olha aqui. Continua com Ivy poderoso. Só os ataques que eu não sei se é muito bom. Então vocês me falem aí nos comentários. Porque eu sei que ele é de fogo. Então pode ser bacana a gente ter um ataque de fogo também. Bom galera, é isso. Eu queria meio que falar pra vocês que a gente tá numa disputa aqui com a Aruan. Não sei aí por quanto tempo. Vai ser legal, entendeu? Tanto pra gente quanto pra vocês também. Porque quando tem uma disputa fica um pouquinho mais legal. A gente jogar todo mundo junto é legal. Mas ter a disputa fica mais legal ainda. Porque você tá competindo com alguém, tá ligado? É isso então. Tô indo embora do que jeito. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.